Bom, lá vamos nós trazendo mais informações pra vocês, uma ótima noite, 12 de maio de 2023. Primeiro comentário, Sueli, Sueli comentou aqui, povo da memória curta, não é novidade o que nós estamos vivendo com esse desgoverno. Na minha opinião, Lula nunca foi um bom governo, concordo contigo. Ele fingiu ser um bom governo, mas na verdade, desde o início, o PT teve todos os 14 anos os piores anos da história do nosso Brasil. Iludiu o povo, enganou o povo e depois a gente viu o Brasil nos preparar. Colunista da Folha de São Paulo reconhece atos de Bolsonaro e chama governo Lula de trapalhão. Marquei o comentário da nossa amiga Sueli, obrigado, querida. Matéria, olha só. O assunto agora é Google, redes sociais, morais. Moraes abre investigação contra diretores do Google e Telegram. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, nem no período militar que foi tão atacado, né, por essa turma a gente viu tamanha perseguição, viu? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição você vai encontrar a chave Pix e convido você que gosta do nosso trabalho, do nosso conteúdo, seja um patrocinador, seja um colaborador do canal Brasil Notícias. A gente precisa muito da sua ajuda. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, é que o seu comentário é lido durante a transmissão e respondido, hein? Vale a pena. No final da descrição, link de convite para o nosso grupo no Telegram. Todas as matérias lá em primeira mão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, abriu um inquérito nesta sexta-feira 12, hoje, para investigar os diretores do Google e do Telegram do Brasil. Os executivos terão de explicar a suposta campanha de desinformação sobre o projeto de lei PL 2630, barra 2020. Quer dizer, gente, propaganda de desinformação. Por que é desinformação? Porque discordaram. Não tem desinformação aqui. É uma questão de opinião. E é aí que está o grande problema. Se hoje, sem o PL, o contraditório é tratado como desinformação, imagine com a PL. O magistrado atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, que se baseia em manifestações do presidente da Câmara dos Deputados, a Arthur Lira, PP de Alagoas. No documento, o magistrado fixa o prazo de 60 dias para que a Polícia Federal, PF, identifique e colha os depoimentos de todos os diretores demais responsáveis do Google Brasil e do Telegram. Brasil que tenham participado da campanha abusiva contra o PL 2630. A PF também terá que realizar a perícia em todas as postagens, publicações e mensagens mencionadas pela Câmara dos Deputados como elementos de desinformação contra o projeto, gente. Eu vou ler de novo para você ver o tamanho da arbitrariedade. Olha só, presta atenção, a que ponto chegou o negócio? A PF também terá que realizar a perícia em todas as postagens, publicações e mensagens mencionadas pela Câmara dos Deputados como elementos de desinformação contra o projeto. Nós estamos vivendo um Brasil que você não pode mais discordar de um fato. Nós estamos vivendo um Brasil que você não pode ter mais uma opinião contrária, porque se você discordar, se você tem uma opinião, você vira alvo de investigação e acusado de desinformação. Porque informação é o que eles querem que as pessoas aceitem. Incondicionalmente. Não tem escolha aqui, gente. Ou você aceita o fato como eles querem ou é desinformação. A investigação não está sob sigilo, por determinação do ministro. A PGR, a Câmara, argumentou que as empresas adotam práticas contundentes e abusivas contra o PL 2630. O inquérito tem como ponto de partida a decisão do Google de pôr em sua página inicial uma publicação contra o projeto. Segundo a Big Tech, o PL 2630 pode piorar a internet. Moraes também mira o Telegram, que encaminhou aos usuários mensagens contra o texto. Lira apresenta a notícia crime contra o Telegram e o Google. Outro problema gravíssimo, gente. Ministro, o presidente da Câmara, gente. Atuando contra a... Quer dizer, não dá para a gente entender como funciona o nosso parlamento, como funciona mais o judiciário. A gente não sabe mais o papel de quem é o que e o como fazer. Na notícia, a crime apresentada por Lira, o presidente da Câmara, afirma que as plataformas têm lançado mão de toda sorte de artifícios em uma sorte da campanha de desinformação, manipulação e intimidação, aproveitando-se de sua posição hegemônica no mercado. Quer dizer, quando Bolsonaro sofreu uma enxurrada de desinformação das redes sociais, ninguém se incomodou. Ninguém se incomodou. Agora se incomodaram. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que é preciso esclarecer as condutas narradas pela Câmara. Ela também pede a apuração de crimes contra as instituições democráticas, contra a ordem consumirista e contra a economia e as relações de consumo. Está aí a matéria, né, gente? Eu confesso a vocês que esse Brasil que está se vislumbrando, que está vindo aí, está me assustando, está me dando medo. Sueli, Sueli, comentários. A sanha do desgoverno é manchar o nome do Bolsonaro, mas o tiro sempre saindo pela culatra. Pois é, minha amiga, essa foi boa aqui, ó. Lula diz que 700 milhões morreram na pandemia, mas o Brasil possui apenas 213 milhões de habitantes. Não dá para entender, não, essa de Lula, não, viu? Essa conta de Lula é feita junto com a Dilma. Olha só quem apareceu aqui, Rosemary G. Ferreira. Muita saudade de você. Cadê você nas lives, minha amiga? CPI da Globo. Dá ideia, não? Que o pessoal copia, hein? Globo é condenada por divulgar fake news, mas, obviamente, nesse caso... Você vê, a Globo é condenada na justiça por prática de desinformação, né? Mas é só uma besteirinha. Paga 15 mil reais e resolve o problema. No caso das Big Techs, porque são contra um projeto... Já viu. Ai, ai. Sueli, Sueli, minha amiga, novamente. Nunca mais dei audiência para as mídias velhas com cheiro de naftalina. Aposentei minha TV. Faz tempo, comentou ela. A minha aqui é só nos streamings, né? Nada mais de Globo, essas coisas. O Globo é condenada por divulgar fake news. Está aí, marcado. Fui, gente! Tá aí e até vejo. Tá aí, minhasughters? Obrigado.